Falar desse jogo, esse jogo do tigrinho. Vou chamar Arthur Costa, piscanalista, que já aparece aqui na tela, e o Daniel Blanc, especialista em Direito Digital. Começo com o Daniel, na sequência a gente vai para o Arthur Costa. Perguntar o seguinte, Daniel, anúncios nas redes sociais e contas fakes estão adicionando pessoas, incomodando usuários. O número de reclamações tem aumentado. O que pode ser feito nesses casos, nesse jogo, que diga-se, é um jogo que tem uma preocupação muito grande, não só de pais. A gente tem visto pessoas se endividando. A última notícia mais recente é um adolescente que gastou R$ 170 mil do avô, R$ 179 mil do avô. Enfim, como é que a gente se protege? A gente, nossos filhos, a sociedade desse tipo de jogo, desse tipo de espertalhões, desse tipo de prejuízo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Leo. Boa noite, Arthur. Esse jogo do tigrinho, como vários outros, eles estão sendo um problema muito grande hoje para a nossa sociedade. Primeiro, porque eles são jogos de azar. Eles não têm nenhum tipo de regulamentação. Ou seja, é um jogo de sorte. Não existe nenhuma prova que exista algum tipo de fiscalização para que a gente consiga, ou que o governo, ou que algum órgão do nosso país consiga verificar se é um jogo justo ou não. Segundo, eles estão utilizando os influencers, hoje em dia, para fazer a captação de novos clientes. E aí, eles estão fazendo uma estratégia de utilizar contas demos. Ou seja, o influencer, muitas vezes, joga, ele apresenta como se ele estivesse ganhando, mas, na verdade, ele está utilizando um aplicativo demo, um aplicativo de teste, onde só ganha. Logo em seguida, ele disponibiliza um link para os seguidores dele. E os seguidores deles, achando que existe alguma possibilidade de ganhar repetidamente, vão lá e acabam apostando mais e mais e mais. Isso está sendo um problema muito grande, porque, primeiro, que não existe legislação. Hoje, a legislação para os jogos no Brasil só existe para a Loteria Federal e para os jogos de bet, das apostas esportivas. Segundo, que não poderia ser oferecido esse tipo de propaganda para os menores de idade. Só que, hoje, não existe esse controle no Brasil. Então, está sendo um problema muito grande. E o terceiro é que esses sites, eles foram hospedados, na sua grande parte, fora do país. Ou seja, o Brasil não está conseguindo coibir esse tipo de postura. Então, vale a população, em geral, entender que isso é um jogo de azar. Não existe essa probabilidade de você ganhar repetidamente. Então, a pessoa tem que entender que isso é um jogo que é feito para você perder. Quanto mais você perde, mais o influenciador que indicou um link para que você se cadastre, acaba ganhando. Muito bem, Arthur, Costa, a preocupação do Daniel é fato, é real. Afinal de contas, as pessoas precisam ser informadas de que esse jogo é um jogo de azar e que elas não vão ganhar nunca. Elas vão perder dinheiro na maior parte das vezes. Mas eu te pergunto o seguinte, Arthur, independente dessa preocupação preemente do Daniel, que é uma preocupação que está no cerne da questão, me parece que, independentemente da pessoa saber do prejuízo que esse jogo pode dar, mesmo assim, ela acaba jogando. Mesmo assim, existe ali algo que é viciante. E a minha questão para você é, em que momento, de fato, a gente vai ter o poder público, não só médicos específicos de particulares ou coisa parecida, para tratar desse tema de forma de saúde pública, para que a gente consiga uma regulação, não só do ponto de vista jurídico, mas também com preocupações em relação à saúde pública, porque também é disso que se trata, Arthur. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo, Daniel. Fico feliz de poder falar desse tema, porque é um tema corriqueiro para mim aqui como psicanalista, porque, principalmente pós-pandemia, as fontes de prazer, elas se tornaram muito compulsivas, todas as fontes de prazer. Então, pessoas que sofrem de algum tipo de compulsão, hoje estão procurando ainda mais ajuda psicológica, porque está se tornando mais corriqueiro. Mas a verdade é que, aqui na clínica, no set analítico, o que se deixa claro é de que não é bem o dinheiro do jogo que vicia. É a adrenalina, é a emoção de poder jogar. Se não me falha a memória, a entrevista dessa menina mesmo já menciona isso. Ela já não era mais pela grana, já não é mais pelo dinheiro. Só que isso traz um dano gigantesco, social e também de saúde. Hoje, o vício em jogos digitais de vários tipos, na verdade, é um caso de saúde pública, porque vários pacientes que hoje são diagnosticados com TDAH, por exemplo, crise de ansiedade, são altos consumidores desse tipo de jogo. Então, a quantidade de pacientes, de clientes que eu tenho, que venham ao set analítico para procurar ajuda, para vencer o vício em jogos, e hoje a procura realmente grande, eu diria que pós-pandemia, porque, assim, eu acho que o grande advento desses jogos foi no período pandemia e pós-pandemia. Um pouco antes era raro a gente encontrar tanto jogos digitais de apostas como esses. Esse ganho intermitente, para você ter ideia, eu tenho paciente até mesmo viciado em ursinho de máquina, pelo ganho intermitente que tem ali. Todo jogo que oferece um ganho intermitente, ele pode gerar no paciente esse vício na adrenalina, na emoção de jogar, de ver a possibilidade de ganhar. Então, é mais do que uma busca pelo dinheiro, é a busca pela adrenalina, é uma espécie de escapismo de outras situações, de problemas emocionais, às vezes muito sérios, problemas relacionais de família, que vai fazendo com que a pessoa acabe migrando para esses jogos como uma forma de descompressar a sua rotina. O problema é que essa fonte de prazer, e às vezes um dinheiro que entra aqui ou acolá, se torna extremamente viciante, fazendo com que hoje a gente tenha números de divórcios, de relacionamentos entre pais e filhos, relações familiares extremamente prejudicadas por vício em jogos. Falo isso com a experiência de quem atende há mais de 15 anos, e que atende diariamente pós-pandemia. Hoje, os vícios em jogos é, sem dúvida, um problema de saúde pública, um problema sério, emocional e também social, trazendo impacto forte sobre as famílias brasileiras. Arthur Costa, fisca analista, Daniel Blank, especialista em direito digital, já deixo aqui o convite aos dois, para que a gente trate desse tema em outros momentos aqui, no Poder Expresso, no SBT News, recorrente, esse tema é um dos temas mais urgentes da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem tantos problemas, que a gente não sabe o que é mais urgente para se tratar. Mas eu não tenho dúvida que essa questão, regulação de redes, a forma como se estabelece um próprio debate eleitoral, está num dos principais pontos aqui para que a gente discuta. Daniel, Arthur, muito obrigado aos dois, pela gentileza, pela paciência e pela análise aqui com a gente. Forte abraço. Muito obrigado. Boa noite, Daniel. Até mais. Boa noite. Boa noite.